O alemão Thomas Schumacher, de 39 anos, conheceu a nutricionista Cláudia Costa, de 29 anos, em 94, aqui em Salvador, onde Thomas chegou depois de percorrer 28 mil quilômetros de bicicleta. Ele saiu de Los Angeles, nos Estados Unidos, desceu pela América Central, América do Sul, e subiu pelo litoral brasileiro até chegar à capital baiana. A Dora fazia roteiros curtos, indo até Praia do Forte, por exemplo. Mas se apaixonou por Thomas e pelos sonhos mais ousados deste alemão, que saiu da Alemanha Oriental depois da queda do Muro de Berlim, em 89, e descobriu na bicicleta um caminho para conhecer o mundo. Agora, as aventuras que antes eram solitárias vão ser feitas a dois. Cláudia e Thomas vão se casar amanhã, às 8h30 da manhã, no Fórum Rui Barbosa. Eles vão sair aqui da lapinha de bicicleta, acompanhados por 10 ciclistas. E depois da cerimônia, vão fazer um passeio no Picial até o Pelourinho. A Lua de Mel também vai ser de bicicleta. Juntos, eles vão percorrer quase 4 mil quilômetros, saindo do Maranhão e chegando aqui de volta a Salvador, no próximo dia 30 de março. O casamento sobre as duas rodas da bike é uma maneira de mostrar a importância do equipamento, na vida e no amor destes dois ciclistas. No dia desse que tivermos o Filhos, eu brinquei com ele. A gente vai ter o Filhos e você vai ter uma bicicleta. Mas a aventura não para na vida deste casal que quer partir em outubro para um outro desafio. Pedalar 18 mil quilômetros em torno do continente australiano e chegar a Sidney no dia da abertura dos Jogos Olímpicos. Thomas já tem empresas patrocinadoras da Alemanha, mas Cláudia, que será a presidência, ainda não tem o apoio de empresas brasileiras. Vamos viajar com uma câmera que está via satélite, há uma linha à internet e podemos escrever cada dia algumas informações, fazemos fotografias com uma câmera digital. Uma grande aventura. Sim, uma grande aventura. Tchau, tchau.